e bom dia pessoal comprometido aí olha eu tô over do youtube mais uma vez tá comprometido para vocês ia fazer vários vídeos tá comprei esse pó aqui ó esse toner que fala né para poder trocando o toner dessa impressora aqui ó e aí eu não vou fazer um vídeo só o que eu não quero quero fazer vários vídeos mesmo esse daqui e esse aqui é o toner tá inclusive eu vou até abrir para a gente dar uma olhada vamos ver acabou de chegar pelo Mercado Ivo muito bom agora com a logport a gente guarda todas as embalagens não joga fora então tá aí ó não sei se tá dando para ver legal que eu vi não tá assim é bem embalado tá vendo bem embalado parabéns aí pessoal que mandou esse daqui é o saco bolho tá vendo e aí 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 eu tenho vários desse daqui ó pessoal tá vendo vários não sei se eu vou encher tudo uma vez agora tá e aí e aí e aí e aí e aí e aí